Os melhores temáticos Hot Wheels Mayline dos últimos tempos, o pessoal diz que todos os temáticos Hot Wheels não são baseados em carros reais, opa calma lá, existe sim uma base em carros reais, vamos falar um pouquinho sobre isso, aproveitar e fazer um box do primeiro, número 1 do Muscle Mania deste ano, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Uma das coisas que a gente mais escuta falar é que o pessoal não gosta dos temáticos Hot Wheels, porque eles não são carros, são carros fantasiosos como se diz, carros que não existem, mas não é bem assim não, existem base em carros reais e alguns carros são exatamente iguais a réplica ao carro real, só que ele não foi licenciado, daí foi colocado outro nome, isso existe dentro da Hot Wheels sim, e até os últimos carros que estão aparecendo por aí aconteceu esse tipo de coisa. Para você que está assistindo esse canal aqui, esse é um canal dedicado a coleções de Hot Wheels Mayline, é vídeos falando sobre esse tema, essa temática Hot Wheels Mayline, aqui não é prêmio, não é outras marcas, é a base do Hot Wheels. Se você gosta de Hot Wheels, se inscreva no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo, vídeos diários falando sobre isso, e você que me acompanha, não se esquece de deixar aquele like, isso reforça e ajuda a gente. Continuando então o nosso assunto, alguns colecionadores, eles nem olham algumas miniaturas, e veio por exemplo, ano passado, um como esse La Festa, que é baseado no De Tomaso Pantera, que é um carro original, um carro real, só não teve problema de licenciamento, esse De Tomaso Pantera, eles não conseguiram licenciar, já tinha sido feito o cast, ele tem umas modificações aqui nessa parte aqui da porta, mas é baseado no De Tomaso Pantera, da mesma forma, as últimas versões do De Tomaso Pantera, temos esse aqui, Dimashini Veloce, que também é uma versão aí do De Tomaso Pantera, preparado aí para Racer, para Rally e tudo mais e tal, e o pessoal também não discorda, né? Ah não, não é fantasioso, mas esse aqui é um dos temáticos Hot Wheels, ou carros não licenciados mais belos que temos aí na Hot Wheels hoje, veio aí em outras versões, eu gostei demais dessa versão aqui, lembra muito um DeLorean, né? Praticamente é quase que um DeLorean, né? E o outro que apareceu aí há pouco tempo aí, que não faz muito tempo, temos aqui o Counting Muscula, que dá para ver nitidamente daí, que tem um ar aí de George Charger, tem uma mistura aí com Corvette, né? Mas dá para ver aí que é um Muscle Car poderoso, né? Então é a tentativa aí que a Hot Wheels tem, baseada em carros reais aí, Counting Muscula, que está trazendo aí carros não licenciados, carros mais antigos, às vezes por problema de não ter o licenciamento, poder mexer em algumas coisas aqui no carro, eles trazem aí sim sem o nome. Outro que foi bem famoso é o Muscle & Blow, que é este aqui, que é baseado aí num Toyota Supra, até como o pessoal fala, né? Ele tem umas linhas bem diferentes e tal, ele lembra também aquele carro da uma corrida, num filme de carros, Corrida Mortal também, lembra um pouquinho aquele carro lá. Eu gosto muito desse modelo, que ele tem um grafite, assim, um cromado mais grafite, que é muito interessante, veio aí em 2000, estreou em 2021, Muscle & Blow, e agora está vindo aí numa cor preta, bem bonito, pêmpera dominante, essa aqui é a versão de comemoração, é um carro lançamento, que veio na comemoração há 53 anos da Hot Wheels. E outro bem famoso, esse aqui sim, que lembra um Dodge Charger, que é o Fast & Fish, peixe rápido, né? A pessoa desenhou o carro tudo baseado na ideia de um super peixe, um peixe muito rápido e tudo mais. Bem possível de ter um carro nessas linhas aqui e virar um carro real, até se a Hot Wheels se inventar de fazer um carro real, é bem possível, porque ele tem todas as linhas de um carro e até um carro potente e poderoso. Esse aqui é um carro preparado da Hot Wheels para a corrida mesmo nas pistas dela, então ele é um Truck Star, então ele é preparado para as pistas, ele corre muito rápido mesmo. Então, a gente se engana, né? Sempre há uma base aí, ainda aqueles carros que são inventados totalmente pela Hot Wheels, e acabam transformando em carros reais, que é o caso aí da Deora 2, do Bonny Shaker e outros carros que se tem. Agora, este aqui, Twin Ducton, dá para ver que foi um Dodge Charger, vamos dizer novamente aí, que foi, assim, estirizado aí para ser um Twin 1000, né? Twin Ducton. E é totalmente real, não sei não se esse carro aqui não está sendo feito aí pela Hot Wheels, ele já é mais antigo já na Hot Wheels, é um carro totalmente, carrinho preparado para as pistas, mas baseado aí no grande sucesso Twin 1000. Ele veio aqui como Muscle Mania, e veio aqui como o número 1 de 10. Mas, ano passado, essa série Muscle Mania, ela trouxe aí só carros reais, então foi um dos melhores anos para essa coleção. E esse ano já começou com esse Fantasioso, eu sei que vem o Count Muscula também como carro dessa série, então aí com um ou outro carro ali, um Plymouth, que vem aí na série, que são carros reais da coleção. Então, esse aqui é o número 73, também é um Truck Star, né? E está aqui HKH22, e ele não tem nenhum licenciamento. Quando ele vem com essa marquinha aqui, Truck Star, é porque ele é especial para as pistas da Hot Wheels. Hot Wheels traz o carro para fazer aí toda a parte da pista. Vamos tirar ele do blister e vamos dar uma olhadinha de perto nesse aqui, que é o primeiro, o número 1 do Muscle Mania de 2023. E se a gente der uma olhada aqui, o centro de gravidade dele é mais baixo. Olha, ele foi feito 2010, 2011, então foi lançamento, já é um carrinho bem antigo, Twin Jukjong. E ele é mais rebaixado para ter essa capacidade de andar melhor nas pistas. Esse lado aqui do carrinho também é mais estreitado para ele fazer os loops de maneira mais ágil. As rodas também são rodas mais leves e maiores para ele correr melhor. Esse aqui não digo que é um temático Hot Wheels aí, que tem um desempenho, de certo, tão grande contra outros que foram totalmente customizados, digamos assim, para correr nas pistas. Mas ele tem uma boa, um bom desempenho. Legal, que esse aqui é tudo de metal, combinando aqui com a parte da carroceria e a parte do interior saindo aqui pelo lateral, como se fosse mesmo o Twin 1000, né? Dois motores e a lateral aqui, tradicional do Twin 1000, saindo pela porta com detalhe interno ali. Já faz bastante tempo que esse carrinho não aparece. Eu, na verdade, nunca tinha pego uma miniatura do formato desse aqui. Esse carrinho aqui aparecia muito em packs e também em pistas. Então, por isso que, para nós aqui da Mayline, ele deve estar sendo assim quase como uma novidade. O pessoal, nossa, nunca vi esse carrinho, que legal e tudo mais e tal. É porque ele só aparecia aí em packs, então, e mais nas pistas. Para nós, então, temos a oportunidade de ter esses aqui na coleção, quem não pegou aí nos packs e nas pistas. Mas ele lembra muito bem aí um carro real, né? Um Mustang, um Dodge Charger e com essas estilidades aqui que são bem tradicionais aí da Hot Wheels. Vale a pena um carrinho desse? Bom, depende do teu foco, depende do foco, mas olha aqui, ó. Essas aqui são só exclusivos Hot Wheels e que legal que fica. Fica homogênea a coleção. São carros temáticos Hot Wheels, temáticos, digamos assim, fantasiosos, mas nem tanto fantasiosos. Mas é que não tem licenciamento para nenhuma fábrica, nenhum customizador. Então, não tem licenciamento. É feito totalmente pelos designers da Hot Wheels. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever. Por que ainda não se inscreveu? Assistiu até aqui porque você gostou do vídeo. Então, é esse o nosso tipo de tema aqui dentro desse canal. E para você que já nos acompanha aí, aquele like muito importante, eu vou deixar aqui no final um outro vídeo para vocês falando sobre essa temática Hot Wheels. Para quem não viu, quem puder dar uma olhada, é bem interessante. Deixa aí nos comentários quais dessas miniaturas você vai trazer aí. Deu um finalzinho aqui, você que assistiu, quais dessas miniaturas você vai trazer para a coleção. Interessa ou não interessa? Deixa aí nos comentários. Valeu, até a próxima.